Bem, bom dia a todos. Hoje é um dia de muita alegria para os embrapianos e embrapianas, em especial os embrapianos e embrapianas da Embrapa Acre. A Embrapa Acre faz 44 anos de efetivo serviço prestado à sociedade acriana e à sociedade dessa região da Amazônia, contribuindo com entregas efetivas e com uma equipe dedicada a resolver problemas e dar tecnologias adequadas para o desenvolvimento do agro dessa região. O Brasil todo está vivendo um momento muito difícil, crítico, que é essa pandemia que nos isola. E, paradoxalmente, nunca nós estivemos tão unidos, tão conectados. E hoje, para comemorar, nós fizemos questão de fazer esse pequeno evento virtual que conta com a participação do presidente da Embrapa, doutor Celso Moretti, que está aqui conosco, e fez questão de estar aqui para dar uma mensagem aos empregados da Embrapa, aos nossos parceiros, e mostrar que a Embrapa, como uma grande corporação, permanece unida, mesmo em tempos de crise, fazendo boas entregas. Estamos aqui com a reitora da UFAC, professora Guida Margarida Aquino Cunha, que é uma parceira de longas datas da Embrapa. A Embrapa tem feito uma parceria efetiva com a Universidade Federal do Acre, contribuindo com a produção de conhecimento e produção e formação de recursos humanos. Temos também a satisfação de ter aqui a prefeita de Rio Branco, a prefeita Socorro Mery, quem muito nos honra em nos ter aqui, prefeita, pelas parcerias que a Embrapa tem feito com o poder público municipal. Para nós, é extremamente importante a relação com as prefeituras municipais. E a prefeitura de Rio Branco tem tido uma parceria de longas datas com a Embrapa. A Embrapa está localizada no município de Rio Branco, e a Embrapa Acre, além de ser acreana, é rio-branquense. Nós temos um escritório lá em Cruzeiro do Sul, para permitir que nós tenhamos esse alcance, essa capilaridade, para permitir atender o Vale do Juruá e do Tarauacá em Vira. Mas a parceria com a Prefeitura de Rio Branco é uma parceria muito efetiva. E a senhora tem feito um excelente trabalho para o meio rural rio-branquense, e a Embrapa está aqui como parceira nesse momento de comemoração. Não poderia deixar de estar com a sua presença aqui conosco. E convidamos também o vereador Mohamed Dancar, que há alguns dias nos deu a honra de fazer pela Câmara Municipal uma proposta de uma moção de louvor à Embrapa pelos serviços prestados nos seus 44 anos. Então, convidamos o vereador Mohamed Dancar para estar aqui conosco, e ele vai nos dar a honra de algumas palavras aqui para saudar os empregados e empregadas da Embrapa. Nós convidamos também a FUNAI. A FUNAI, nós estamos vivendo um momento crítico, o coronavírus chegou nas terras indígenas, o coordenador regional não pôde participar porque está indo ao campo, mas mandou uma mensagem a todos os empregados e empregadas, eu vou ler no decorrer do evento. O secretário de Agricultura do Estado do Acre foi convidado e está no campo, mandou um vídeo, nós vamos assistir um pequeno vídeo, parabenizando a Embrapa. O presidente da Federação da Agricultura estaria aqui conosco, confirmou, deve estar entrando daqui a pouco. E, de fato, nós viemos aqui hoje para isso, para nos confraternizar, mesmo distante, estarmos unidos, e ouvir um pouco de cada um de vocês. Esse é um evento curto, é um evento de duas horas, mas nós vamos ter essas falas depois, cada um de vocês está, de certa forma, feita a contribuição, e nós continuamos aqui nessa ação. Então, de pronto, eu vou passar a palavra para o presidente da Embrapa, doutor Celso Moretti. Obrigado, Eufran. Muito bom dia a todos. Uma grande satisfação ter essa oportunidade de participar num dia tão importante para a nossa unidade, Embrapa Acre, uma das nossas 43 unidades de pesquisa distribuídas em todo o território brasileiro. E, como Eufran sabe, é uma das unidades que eu ainda não visitei pessoalmente. Então, eu estou devendo essa visita aí ao Eufran, aos acrianos, mas fiz questão de estar aqui hoje e participar desse evento alusivo aos 44 anos da nossa Embrapa Acre. Eu quero aqui, inicialmente, cumprimentar a prefeita de Rio Branco, a senhora Asco Corronegri, e agradecer, prefeita, a sua presença, do seu gabinete, e o apoio que o município de Rio Branco tem dado aí à nossa unidade, essa parceria que eu entendo que é uma parceria estratégica, não só para o Rio Branco, mas também para a Embrapa. A magnífica reitora, a doutora Margarida Cunha, reitora da Universidade Federal do Acre, a parceria com as instituições federais de ensino superior para a Embrapa, elas são parcerias importantes, extremamente relevantes e fundamentalmente estratégicas no trabalho que nós desenvolvemos. Então, reitora, agradecer a sua presença. Também ao vereador, o senhor Mamede Dankar, agradecer pela parceria e pela moção aí de, enfim, de apoio que o senhor tem feito e fez agora recentemente na Câmara de Vereadores aí do município, de apoio à Embrapa, à Embrapa Acre, e cumprimentar de uma maneira muito especial o chefe-geral da unidade, o Eufran Amaral e ao cumprimentá-lo, cumprimentar a cada um dos 112 colaboradores, pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes que fazem a nossa unidade no estado do Acre, a Embrapa Acre. Cumprimentar também aos demais parceiros que nos acompanham aqui nessa solenidade de comemoração dos 44 anos, produtores, extensionistas, membros de cooperativas, enfim, todos os parceiros da nossa Embrapa Acre. Agricultura brasileira, e eu sempre entendo que esse é um momento de comemoração, é um momento importante, prefeita, para mencionar essa questão, é um momento importante de falar o que o Brasil fez ao longo dessas últimas cinco décadas de sair de um país que importava alimentos na década de 70, o Brasil era um importador líquido de alimentos, ele vivia numa situação de insegurança alimentar, o Brasil era apenas conhecido como produtor de café, cacau e açúcar, nós importávamos carne da Europa, importávamos leite dos Estados Unidos, importávamos o nosso feijão, o nosso dia a dia, era importado do México, então era essa situação que nós tínhamos na década de 70. E em função do Brasil ter tomado a sábia decisão de se investir, a cara reitora Margarida Cunha, de se investir de forma competitiva, de forma consistente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia do mundo. Então, essa competitividade que o Brasil conquistou ao longo dessas últimas cinco décadas tem como um dos seus principais pilares o sólido investimento que foi feito em pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária e a Embrapa junto com seus parceiros, com as universidades, com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, com os órgãos de assistência técnica e extensão rural, com o setor privado, com os produtores e com, obviamente, o setor público, os governos nas esferas municipal, estadual e federal realmente possibilitaram que o Brasil se tornasse esse grande fornecedor de alimentos de contribuir não só para alimentar a sua população, mas alimentar mais seis populações no Brasil. O Brasil, hoje, com o que ele produz, ele alimenta 1.4 bilhão de pessoas em todo o mundo. É importante ressaltar também aqui para uma unidade localizada num bioma tão importante, estratégico, como é o bioma amazônico. O Brasil fez isso de forma sustentável. O nosso país, hoje, preserva dois terços do seu território na forma de matas e florestas nativas. Então, nós estamos falando aqui em 66% do território brasileiro ainda preservado. Isso são dados do análise do Cadastro Ambiental Rural, que mostram que dois terços do território brasileiro ainda estão preservados. Os produtores rurais, depois do advento do Código Florestal, hoje, eles estão obrigados, por exemplo, no bioma amazônico, eles são obrigados, por essa lei, a preservar 80% da sua propriedade. só podem utilizar 20% da sua propriedade para a produção agrícola, pecuária e florestal. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse um hotel com 100 quartos e nós só pudéssemos explorar 20 quartos desse hotel. Então, essa é uma legislação que restringiu muito fortemente a expansão do uso de área agrícola, se nós somarmos o tanto que os produtores brasileiros preservam dentro de suas propriedades do Oiapoque ao Chuí, um quarto do território brasileiro, 25% do território brasileiro está preservado dentro das propriedades rurais. Segundo dados também da Embrapa, nosso pessoal da área de geotecnologias da nossa Embrapa, uma outra unidade da Embrapa, chamada Embrapa Territorial, 84% do bioma amazônico ele encontra-se preservado, 13%, 12,8%, 13% são destinados a atividades agrícolas e pecuárias, se não me engano, 10%, algo em torno de 3% para a agricultura e os outros 3% dedicados desculpem, os outros 3% dedicados às cidades, enfim, às estradas, os rios da região. A Embrapa Acre tem desenvolvido um trabalho extremamente importante no desenvolvimento sustentável da agricultura, da pecuária e do setor florestal do estado do Acre. Como vocês vão ver, vou tomar uma água, desculpem. Presidente, aproveitar que o senhor está tomando água, está conosco aqui o secretário de Agricultura que conseguiu conectar, ele está no extremo leste do Acre, está no campo, conseguiu conectar lá do campo e está aqui conosco, o doutor Itivan Azevedo. Bem-vindo, bem-vindo, secretário. Nós estamos passando por um momento de seca aqui em Brasília que já começa a afetar aqui a garganta e as vias respiratórias, mas vamos lá, desculpem mais uma vez, bem-vindo, secretário, muito obrigado pela sua presença. Então, eu estava dizendo que a Embrapa Acre tem, ao longo desses últimos 44 anos, realmente cumprido uma agenda extremamente importante de desenvolvimento sustentável da pecuária, do manejo florestal, da floresta de forma sustentável, dos sistemas integrados, de integração, lavoura, pecuária e floresta, da fruticultura e dos serviços ambientais. A unidade, ela contribuiu e vem contribuindo ao longo dessas últimas décadas com não só soluções de pesquisa e desenvolvimento, mas também com políticas públicas. E aqui, nessa sonenidade de 44 anos, a Embrapa Acre, ela vai apresentar um conjunto de soluções para os nossos parceiros, que vão desde da apresentação do amendoim BRS Mandobi, que é um amendoim forrageiro, que é mais uma opção para aqueles produtores de forragens, de terem aí um amendoim que pode contribuir para melhorar a alimentação dos animais. Tem também o consórcio entre o Cupuaçu, a castanha do Brasil, e a produção de sementes de pupunha, sistemas de produção de banana para o estado do Acre, um modelo digital de exploração florestal chamado Modeflora, Enfim, como vocês vão ver, a unidade tem aí uma série de novidades que vai poder apresentar ao longo dessa solenidade de 44 anos. E aqui, para encerrar essa minha participação, dizer que nós vivemos um momento extremamente difícil no mundo, no Brasil, uma crise, uma pandemia que pegou todos de surpresa, e nós estamos ainda tentando ver como que, enfim, conseguimos sobreviver a essa situação que é algo totalmente inesperado. Nós temos um novo normal que nós vamos, enfim, seguir vivendo. A única certeza que nós temos é que toda crise, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, essa crise, obviamente, ela vai passar, nós vamos ter uma solução, quer seja por meio de uma vacina, quer seja por meio de medicamentos que possam tratar as pessoas que estão doentes, mas eu quero dizer aqui que desde o dia 11 de março, quando essa pandemia foi decretada, a Embrapa tomou a decisão de não parar, de seguir com os seus trabalhos, mas obviamente que a maior parte dos nossos colaboradores está em teletrabalho, em trabalho remoto, a unidade do Acre tem algo em torno de 60% dos colaboradores em teletrabalho, mas nós entendemos que a agricultura deveria seguir, aqui em nome do secretário de agricultura eu quero cumprimentar a todos os produtores que seguiram produzindo, que seguiram trazendo alimentos para as cidades, eu costumo dizer que a produção de alimentos e a segurança alimentar é uma das razões da paz social que nós temos no Brasil, nas cidades, a paz social na cidade e no campo, um dos fatores é você ter acesso a alimentos e os produtores a despeito de todas as dificuldades seguiram produzindo, os transportadores, os caminhoneiros seguiram levando, os barqueiros aí na Amazônia seguiram levando os alimentos para as cidades, então é isso que tem contribuído para a paz social, para o desenvolvimento da agricultura, quando nós olhamos os números do PIB do primeiro trimestre, nós tivemos realmente reduções drásticas no setor de indústria, no setor de serviços e o agro foi o único setor que cresceu 0,6% e a previsão é que chegue ao final do ano com um crescimento talvez de 2%. Eu não tenho dúvida mais uma vez que nós vamos sair dessa crise que a economia brasileira, a economia do estado do Acre, a economia de Rio Branco e de outras cidades vai se recuperar, eu não tenho dúvida também que a agricultura será um dos motores dessa recuperação, então a economia brasileira vai precisar do agro, da agricultura, do manejo sustental da floresta, do manejo, enfim, dos rebanhos, a economia vai precisar do agro, o agro vai precisar da Embrapa, então é por isso que eu quero aqui mais uma vez ressaltar a relevância do trabalho feito pela Embrapa Acre e cumprimentar em nome do Eufran, do chefe-geral da unidade, a todos os colaboradores, aos 112 colaboradores da Embrapa Acre pelos 44 anos de uma trajetória de sucesso. Vida longa à Embrapa Acre, parabéns, muito sucesso à nossa unidade. Eu quero dizer aqui que infelizmente o Fran e as demais pessoas que estão aqui participando conosco, eu não vou poder ficar até o final aqui da solenidade, eu já tenho aqui uma outra reunião presencial aqui para atender, então, infelizmente, eu vou precisar me desligar daqui a pouco, mas agradecer a presença do secretário da agricultura, da magnífica reitora, da prefeita, enfim, do vereador e das demais autoridades que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Grato, presidente Celso, para nós é uma honra o seu estar aqui conosco, é simbólico, no momento desse que nós estamos vivendo, a Embrapa Acre se mantém ativa, como o senhor falou, 60% do nosso pessoal está em teletrabalho, mas 40% está aqui na unidade em escala de revezamento. A Embrapa Acre não parou, nós continuamos com as atividades de campo, de forma que nós pudéssemos manter a saúde dos nossos empregados e manter as atividades essenciais funcionando. E eu queria passar agora para o secretário Divan, que nesse momento aqui também representa o nosso governador do estado do Acre, o governador Gladius Camili, que não pôde estar presente porque está numa agenda inclusive do sul, e o secretário Divan fez questão de estar no campo, abrir a sua agenda e estar aqui conosco. Então, secretário, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Cumprimentar o doutor Celso Moretti, presidente da Embrapa, cumprimentar o prefeito da Socorro Nery, cumprimentar a magnífica reitora Guida Aquino, cumprimentar meu amigo Mohamed Dankar, vereador, e um cumprimento especial ao meu amigo Eufran Amaral, o chefe da unidade da Embrapa Acre. E assim, aos demais que estão participando, só estou conseguindo ver estes, não sei, eufran, se tem mais participantes. Mas dizer que para mim é um grande privilégio viver este momento dos 44 anos da Embrapa Acre e em estando secretário isso me dá uma alegria maior. Eu que sempre tive uma intimidade muito com a Embrapa ao longo dos meus 32 anos de profissão. Foi na Embrapa Corte em Campo Grande que eu tive meu primeiro contato com o mundo Embrapa, onde fiz meu primeiro curso de inseminação. Foi na Embrapa Ouvimos e Caprimos em Sobral e eu aprendi muito durante a minha graduação em medicina veterinária. Foi na Embrapa Leite e Coronel Pacheco que fiz alguns cursos e foi na Embrapa Territorial em Campinas que ultimamente estive e que eu recebi muito apoio. mas na Embrapa Acre desde quando coloquei meus pés no Acre no final de 1988 foi lá que eu tive realmente uma acolhida muito grande. Naquela época o Júlio fazia pesquisa de poerária em consórcio com pastagem e também fiz tantos cursos de inseminação naquela unidade e eu hoje como secretário em estar construindo junto com a Embrapa um termo de cooperação técnica é um privilégio muito grande. A Embrapa é sempre foi a Embrapa a extensão da minha vida profissional. Lá onde eu busco a minha inspiração de técnico de campo que sou e hoje como secretário é lá onde eu me valho de informações que eu procuro no dia a dia para tomar decisões durante a minha gestão. Eu estou aqui representando o governo do estado representando o governador Glássica Meli que me pediu para trazer essa mensagem de parabéns para a Embrapa do Acre estamos contentes estamos felizes em estar juntos construindo essa cooperação técnica os nossos técnicos poderão ter muitos subsídios das pesquisas geradas na Embrapa na ciência gerada no conhecimento gerado e assim difundir aos nossos produtores rurais por todo o estado do Acre e com isso eu encerro minha fala Eufran desejando mais uma vez parabéns e vida longa a Embrapa aos empregados da Embrapa e que Deus continue iluminando a mente dos pesquisadores da Embrapa o agronegócio do Acre agradece a agricultura e a pecuária agradecem e juntos vamos ter muitos e muitos anos juntos e aprendendo e difundindo a tecnologia da nossa Embrapa Acre Obrigado Edivan realmente para todos nós pesquisadores analistas técnicos assistentes da Embrapa hoje é um momento de alegria de muito orgulho que cada um de nós sente de fazer parte dessa empresa uma das ações que nós temos avançado nos últimos anos é a parceria com as prefeituras e eu prefeita socorro Nery estou muito grato pela parceria e gostaria de lhe convidar para proferir algumas palavras aos nossos empregados a todos que estão nos assistindo nesse momento de extrema felicidade para todos para todos nós 44 anos cumpridos bem cumpridos e com a certeza do dever feito de boas entregas entregas consistentes para a sociedade acriana prefeito socorro Nery por favor certamente eu Fran doutor Eufran Amaral chefe geral da Embrapa aqui no Acre certamente hoje é um dia de felicidade para todos nós podemos juntos comemorar os 44 anos da Embrapa no Acre instituição que aqui como demonstrou de forma tão clara o presidente nacional o doutor Celso Moretti vem contribuindo com o desenvolvimento do nosso país da forma mais acertada e assertiva como tem feito a Embrapa sempre com conhecimento com a ciência com a tecnologia buscando desenvolvimento de forma sustentável e aqui no Acre não tem sido diferente esses 44 anos da Embrapa no Acre certamente marcam de forma muito vitoriosa esse momento em que o Acre vem buscando também ter o seu desenvolvimento alicerçado no que há de melhor em termos de tecnologia de ciência de conhecimento de respeito à diversidade de respeito à sustentabilidade ambiental social econômica eu quero fazer um cumprimento também inicial a nossa magnífica reitora a professora Guida Aquino dessa instituição o FAC que é também a criana e também tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento em todas as áreas um cumprimento ao secretário Edivan Maciel Azevedo médico veterinário que mesmo antes de ser secretário já tem tido tem de forma muito clara uma marca profissional pelo nosso desenvolvimento cumprimentar o vereador Mamete Dankar que nesse momento representa a Câmara Municipal de Rio Branco e a Câmara não poderia estar melhor representada no vereador Mamete Dankar que já foi secretário de Estado dessa área que tem formação na área e portanto tem sido na Câmara Municipal um defensor das atividades do desenvolvimento rural do nosso município fazer um cumprimento aos 112 colaboradores da Embrapa Acre sem dúvida cada um tem tido uma importância grande para que a Embrapa seja a instituição reconhecida como é e aqui nesses 44 anos trazer um pouco para o momento mais presente mais atual esse agradecimento a Embrapa que sempre contribuiu é a Embrapa que de forma muito efetiva contribuiu sendo parceira da Prefeitura de Rio Branco na construção do zoneamento econômico ambiental social e cultural de Rio Branco o conhecido Zéas essa que é uma ferramenta de planejamento territorial rural e que foi elaborada para otimizar o uso dos recursos naturais e socioeconômicos e a Embrapa teve um papel primordial fundamental inclusive com a participação muito efetiva do Dr. Eufro Amaral quero também reconhecer que além dessa participação muito forte no momento atual nós estamos com quatro com cinco na verdade cinco trabalhos sendo executados com o apoio da Embrapa e vou aqui mencioná-los porque nós precisamos registrar esse momento registrar que nesses 44 anos da Embrapa no momento que comemoramos nessa data há cinco trabalhos em parceria da Embrapa com a Prefeitura de Rio Branco que estão sendo executados o apoio tecnológico para a agricultura familiar na formação de formadores junto à nossa Secretaria de Agricultura Familiar a SACRA a elaboração do inventário de gases de efeito estufa de Rio Branco a elaboração do plano municipal de mitigação e adaptação às mudanças do clima a elaboração do plano municipal de agricultura familiar e o auxílio agora nessa pandemia auxílio importantíssimo que a Embrapa vem dando nos estudos de geomedicina espacializando os casos de covid na área urbana de Rio Branco então essa é essa instituição que tem tanta tradição que tem reconhecimento internacional nacional também tem reconhecimento local pelas entregas que já fez pelos resultados desse trabalho é essa instituição doutor Eufra Amaral sendo tão bem representada nesse momento tão bem liderada por um acriano que só nos orgulha é essa instituição que nós queremos aqui pela municipalidade de Rio Branco desejar vida longa continue assim continue nos ajudando a que o nosso estado e o nosso município de Rio Branco se tornem cada vez mais desenvolvido com esses valores com esses valores que a Embrapa tanto nos ajuda a fortificar fortalecer esse desenvolvimento o valor da sustentabilidade em todos os seus aspectos como nós temos buscado concretizar parabéns e vida longa Grato Prefeita Socorro Nelly pelas gentis palavras uma parceria eu acho que a gente procura cada vez mais fortalecer e essa parceria com o Rio Branco com a Prefeitura Municipal de Rio Branco com certeza é uma parceria efetiva da Embrapa Acre em que muito nós vamos fortalecer e uma outra parceria que é extremamente importante para nós e que nós temos feito desde o início é essa relação com a Universidade Federal do Acre os nossos hoje nós temos um quadro de doutores parte deles contribui com a formação dos nossos novos profissionais num esforço de alinhamento da carteira de pesquisa da Embrapa com os resultados de formação da Universidade Federal do Acre professora Gui nesse dia de comemoração nós temos questão de convidá-la eu sou grato pela senhora ter aceito o convite de estar aqui conosco então a palavra está com a senhora muito obrigada Eufran bom dia a todas e todos para mim que é uma grande alegria Eufran participar desse aniversário da Embrapa de 44 anos e a universidade ela faz parte dessa pouco dessa história mas eu queria aqui iniciar minhas saudações acho que o presidente já não está mais o Celso Moretti mas agradecer pelas palavras proferidas por ele quero fazer uma saudação aqui ao secretário de agricultura e aqui representando o nosso governador o Edivan que assinamos ainda o ano passado antes dessa pandemia tivemos oportunidade de assinar termos de cooperação lá na medicina veterinária mestrado doutorado que foi um momento também de muita alegria uma parceria muito forte com o Estado também e quero fazer uma saudação a nossa querida prefeita Socorro Nery grande parceira da Universidade Federal do Acre e que tem feito um trabalho fenomenal aqui no nosso capital no nosso município ações que vão desde as ações de ações sociais mas também agora na pandemia eu queria parabenizar socorro pela postura que a prefeitura tem tido e o governo do Estado também Edivan que tem aí acreditado sempre acreditado na ciência mas tem aí tendo tido toda a responsabilidade o cuidado para que a gente possa vencer essa pandemia com muita ciência e solidariedade quero continuar saudando aqui o nosso querido chefe aqui da Embrapa da Embrapa Acre o Fran um amigo e já parabenizá-lo eu, Fran pelo seu trabalho aqui frente à Embrapa é um orgulho para todos nós acrianos quero saudar também o vereador Mamete Dankar a Câmara de Rio Branco também tem sido uma parceira da universidade é o poder legislativo muito obrigada também de poder estar aqui conosco é um grande prazer a pessoa deles eu queria cumprimentar todos e todas que estão aí aqui virtualmente participando desse novo momento de nossas vidas que as nossas hoje era para estarmos todos de forma presencial mas que agora como o presidente da Embrapa falou é o novo normal né nós estamos nos adaptando esse trabalho virtual e que nos cabe agora saber administrar todo o nosso trabalho né como o Fran também colocou a Embrapa não parou a UFAC também não parou né a UFAC tem aí protagonizado várias ações de enfrentamento a Covid-19 aqui no nosso estado do Acre né com vários projetos de extensão mas falar da Embrapa é para a universidade uma grande honra de ter como parceira hoje a Embrapa é no início da nossa pós-graduação os primeiros doutorados né tivemos de imediato a parceria da Embrapa com os doutores né com os pesquisadores da Embrapa como foi o caso do mestrado em produção vegetal que foi o nosso primeiro doutorado na realidade doutorado não mestrado o CITA né que é um mestrado que a Embrapa também participa ativamente nos nossos programas e também no nosso campus floresta em Cruzeiro do Sul onde temos hoje né o Fran vários projetos desenvolvendo lá como o café clonal estudos com o Guaraná então estamos tanto no campo de Rio Branco quanto no campo de Cruzeiro do Sul com pesquisadores da Embrapa envolvidos e a Embrapa dando todo esse suporte para o desenvolvimento da pós-graduação aqui na nossa universidade são projetos extremamente relevantes para a área de pesquisa agropecuária né e que a universidade se sente grata a essa parceria nós sempre falamos que juntos sozinhos nós não conseguimos fazer muita coisa talvez até nada mas juntos nós somos fortes e a Embrapa e o FAC se confundem com muita clareza com muita com muita precisão na pesquisa e na pós-graduação então eu tenho muita gratidão de estar aqui nesses 44 anos dizer ao presidente da Embrapa né que não está aqui mas que o o Eufran pode passar a ele que a Universidade Federal do Acre é parceira grande parceira da Embrapa e que a Embrapa tem contribuído fortemente com a pós-graduação né que eu digo que não é a pós-graduação da UFAC é a pós-graduação é a pesquisa do Estado do Acre porque nós entendemos que a universidade essa que é o caso da UFAC que é a única pública federal desse Estado ela tem que atender aos as demandas do nosso Estado e do nosso município e assim nós temos feito as pesquisas que são realizadas são realizadas voltadas para o Acre então é essa contribuição que a universidade tem dado e não tem dado sozinha o Estado também é outro grande parceiro o município também mas nesse caso hoje nós temos que homenagear aqui a nossa Embrapa pela parceria pelo fortalecimento que vocês têm nos dado na pós-graduação então eu quero desejar que vida longa também a Embrapa dizer que estamos juntos mais do que nunca nessa pandemia agora nós precisamos estarmos cada vez mais juntos todas as instituições os poderes estadual municipal federal também para que a gente possa vencer essa pandemia e perder o menos pessoas possível dos que já perdemos todas as minhas reuniões eu tenho deixado a minha solidariedade as famílias as famílias que já perderam seus entes queridos e aos que também já se foram mas que nós vamos fazer tudo enquanto estivermos aqui através da pesquisa da ciência para vencer essa pandemia então parabéns Embrapa parabéns meu amigo Fran vida longa a nossa Embrapa do Acre professora Guida grato pelas palavras e muito nos nos honram e nos emocionam a gente tem buscado e fortalecido essa parceria com o FAC porque entende que é extremamente importante também o papel da Embrapa na formação de novos profissionais para que nós tenhamos efetivamente mudanças no meio rural possamos fortalecer as conquistas e lançar outras conquistas então grato também pela parceria e obrigado pelas palavras que muito nos honram e tem uma uma parceria que é extremamente importante nos nos emocionou na essa semana o vereador Dankar nos nos agraciou com a emoção de louvor né fez questão de entregar aqui não vai ser não vai dar para vocês verem mas é uma moção de louvor que eu recebo vereador em nome de todos os empregados da Embrapa e diz o seguinte que a moção de louvor é dedicada à Embrapa pelos 44 anos de serviço prestado ao Acre nos setores de pesquisas desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade acriana então vereador e muito nos honra e nós fizemos questão de convidá-lo eu sei que o senhor abriu a sua a sua agenda para estar aqui conosco e gratidão por ter aceitado o convite e queremos abrir aqui para umas palavras para saudar os nossos empregados que estão aqui todos nos assistindo a palavra é sua muito bom dia a todos bom dia amigo Eufran Ferreira do Amaral chefe geral da Embrapa Acre cumprimento também a prefeita de Rio Branco professora Socorro Nery a professora Guida Aquino reitora da UFAC Edivan minha amiga Edivan meu secretário eu que sou servidor público há 36 anos no quadro da CEPA Secretaria de Produção e Agronegócio Edivan em breve estaremos por lá dando mais contribuição ano que vem se Deus quiser cumprimentar todos os servidores servidoras da Embrapa Acre eu tive a felicidade de no ano passado ainda conversar com o Eufran sobre uma possibilidade de fazer esse reconhecimento a essa instituição e naquele momento Eufran eu lembro que você dizia olha ano que vem a gente completa 44 anos é uma data importante quem sabe a gente possa comemorar né não foi do jeito que nós queríamos que estamos passando por esse momento de forma presencial dar um abraço em cada um dos servidores conheço muitos aí tem o Silmar o Renato o Pedro a Cleísa o próprio Júdice e tantos outros amigos mas é do jeito que Deus permite e nós estamos aqui para fazer essa homenagem então eu apresentei um requerimento na Câmara Municipal solicitando indicando essa moção de louvor a Embrapa pelos relevantes serviços prestados esses 44 anos de serviço aqui no Acre e foi aprovado por todos os vereadores todos entenderam a mensagem todos compreendem a importância que a Embrapa tem embora nem todos sejam da área da agricultura mas todos sabem que o alimento que chega à sua mesa tem a ver um pouco com a Embrapa então Eufran a todos os servidores vocês que tem eu tenho a Embrapa como uma instituição altamente democrática no campo do atendimento porque atende a todos atende o pequeno agricultor atende aos indígenas aos ribeirinhos aos pecuaristas aos extrativistas e tem feito um trabalho muito bonito porque nos permite fazer uso do que nós temos de mais importante que é nossa mata nossa biodiversidade de uma forma racional que a gente possa também preservar aquilo que é para ser preservado e poder também tirar o fruto econômico disso tudo então a gente que milita nessa área eu que inclusive já visitei alguns municípios acompanhados do Eufran Amaral nós tivemos em Manso Lima eu me lembro em outras jornadas Eufran eu sei da importância que tem o trabalho que cada um desenvolve aí na Embrapa seja pesquisador analista técnico assistente está entrando o amigo Paulo Brana meu amigo de colégio agrícola que hoje é secretário da safra bom dia Paulo eu sei da importância que tem e eu queria parabenizar bom dia que no dia a dia estão nessa luta parabenizar aos familiares dessas pessoas que também tem que compreender o serviço que prestam que às vezes tem que sair das suas casas ficar dias fora em outros municípios parabenizar aqueles que já não estão mais na Embrapa que estão em outros estados mas que também deram sua contribuição e relembrar alguns que já partiram que já cumpriram sua missão e outros que já se aposentaram é importante dizer que durante todo esse tempo em que eu milito nessa área da agricultura sempre teve um nome muito forte que foi a Embrapa que sempre esteve presente agora a gente sabe também que ela sofre a Embrapa porque o ramo da pesquisa é um dos que mais são afetados quando se tem restrição orçamentária porque as pessoas tendem a não dar a importância devida que tem a pesquisa que é a pesquisa que nos norteia a pesquisa que pode garantir para todos nós um futuro de melhor qualidade com melhor produção com produtos que possam estar resistindo às intempéries às pragas às doenças que pode deixar no bolso do agricultor principalmente do agricultor familiar aquele que trabalha e ganha tão pouco pode deixar no bolso dele mais recursos com as tecnologias que vocês podem estar transmitindo para todos eles e a nossa pecuária hoje é uma pecuária que é forte e tem também um papel fundamental da Embrapa nesse estudo de graminhas e de forrageiras eu acompanhei um pouco dessa história junto na secretaria com o professor Mauro Ribeiro e você sabe disso nós também fizemos parte de um governo que priorizou muito não só aqueles que produzem mas os que produzem situações das mais adversas possíveis das mais difíceis possíveis às vezes sem as condições mínimas para poder encarar esse mercado que se impõe e que exige muita qualidade e muita produtividade então eu fiz questão de fato eu tinha uns compromissos mas eu fiz questão de estar presente aqui com vocês nesse momento online para dizer a todos os servidores e amigos continuem nessa lida nesse trabalho porque muitas vezes as pessoas que tenho que agradecer a vocês que são aqueles que estão nas florestas que estão nas aldeias indígenas que estão nos seringais não podem dizer pessoalmente a cada um de vocês obrigado pelo trabalho eu estou aqui para representar essa voz porque eu andei graças a Deus no governo do estado nos 22 municípios nas áreas urbanas e rurais conhecendo essas dificuldades e sei o valor e a importância que tem para eles quando se diz vem o pessoal da Embraer para ir para nos orientar para nos ajudar abre a esperança aumenta a esperança por dias melhores porque eles sabem que vocês estão sempre de olhar atento para aquilo que pode ajudar na produção do nosso estado então parabéns pelos 44 anos e muitos ainda de existência da Embrapa aqui no estado do Águia Obrigado Elfran Vereador Dankar obrigado pelas palavras além de ser um grande vereador é um bom amigo mas acima de tudo Edivan é um bom técnico chame ele de volta para trabalhar para pegar no pesado pegar um sol porque ele está meio branquinho pegar um sol e em breve vai estar conosco também na lida do dia a dia e o Dankar parabéns pela sua atuação como parlamentar com certeza o Acre precisa da sua atuação como técnico no ano que vem vamos estar juntos atuando aí ano que vem ano que vem se Deus quiser se Deus quiser grato grato pela homenagem Embrapa em nome de todos os empregados eu lhe agradeço e para finalizar essa parte e aí eu deixo vocês à disposição se quiserem continuar conosco está aberto nós vamos ficar aqui até as 11 horas vai ter algumas homenagens algumas ações a sala está aberta mas queria registrar duas presenças aqui importantes a primeira do secretário de agricultura de Rio Branco Paulo Sérgio Branda Muniz que está aqui conosco a safra tem um papel extremamente importante no fomento no apoio e no acompanhamento das ações da produção rural de Rio Branco e o Branda está à frente dessa pasta conte com a Embrapa nas ações que o senhor quiser implementar e que possa implementar estamos à disposição temos um termo de cooperação técnica em andamento e outra presença que eu queria registrar era do doutor Adriano Venturieri chefe da Embrapa Amazônia Oriental paradoxalmente mais que nunca os chefes da região norte da Amazônia Legal estão mais juntos por exemplo hoje de manhã já conversamos hoje cedo a gente se reúne praticamente todos os dias e claro a gente tem uma reunião ordinária cada semana nunca os chefes estiveram tão juntos eu e o Adriano somos amigos de longas datas mas compartilhamos os mesmos desafios de pesquisa trabalhamos com geoprocessamento e fiz o convite para ele e está aqui conosco Adriano obrigado por estar aqui conosco isso aqui também é a sua casa quando quiser comer a melhor farinha do mundo vem aqui para o Acre temos a farinha de Cruzeiro do Sul eu brinquei o Acreano sabe que o melhor é nosso aqui do Acre então não precisa fazer uma enquete Adriano grande abraço obrigado por estar conosco eu queria só para finalizar ressaltar vou ler aqui a mensagem nós temos há 10 anos a Embrapa começou a trabalhar com comunidades indígenas e a FUNAI hoje é uma grande parceira o nosso enfoque é segurança e soberania alimentar em terras indígenas e o novo coordenador regional Marcos Gimenez não pôde estar mas mandou uma mensagem então ele fala boa noite meu amigo externo a você e toda a família Embrapa a admiração de todos os integrantes da coordenação regional do Juruá em especial a todos os feitos que ainda estão por vir dessa instituição de imenso valor e credibilidade nacional infelizmente não poderei participar pois com a demanda estamos oriunda da Covid-19 estou indo amanhã cedo para a cidade de Feijó para concretizar uma vistoria nos barcos que pretendo alugar para levar cestas básicas para as terras indígenas do envio então não pode estar aqui conosco mas fez questão de mandar essa mensagem para todos os empregados e empregadas da Embrapa então parabéns a todos nós eu fico muito feliz Edivan grato por suas mensagens grato pelo esforço de estar aí no campo e estar aqui conosco saiba que conte saiba e conte com a Embrapa nas ações da CEPA com certeza você tem grandes desafios e a Embrapa continuará sempre sendo essa parceira do meio rural a Criano conte conosco professora Guida grato pelas palavras conte com a Embrapa na produção de conhecimento na formação de novos profissionais vereador Almede Dancar grato grato pelas suas palavras parabéns pela atividade parlamentar e conte sempre com a Embrapa nós estamos planejando o vereador Almede está articulando isso fazermos uma visita dos vereadores ainda esse ano aqui na Embrapa no último trimestre para que conheçam as pesquisas conheçam o campo experimental da Embrapa meu amigo Paulo Brana obrigado pela sua presença e para finalizar grato prefeito ao Socorro Nelly grato por ter aberto sua agenda grato por estar aqui conosco e conte sempre com a Embrapa grande abraço a todos vocês se quiserem continuar conosco a sala está aberta mas estão liberados eu sei da agenda comprometida de vocês mas gratidão a Embrapa toda agradece está muito feliz pela presença de vocês grande abraço deixa eu só dar uma palavrinha o Fran? pois não Brana vamos lá tira a máscara tira a máscara que fica melhor você falar eu conheço o Fran é meu amigo de universidade então eu posso falar assim com ele fala nós somos contemporâneos aí dá bom dia o Eufran o prefeito do Socorro Nelly a Silvia que está aí do lado dela nossa reitora Guida Aquino nosso secretário de Estado Edivan e o nosso amigo também Capagata aqui nosso vereador Mamed Dancar é um prazer viu Fran falar com você nós estudamos juntos mais de cinco anos na universidade se formando também e é um orgulho né ter um caba de ser amadureira como chefe geral da Embrapa e dizer assim viu prefeita a Embrapa nesses 44 anos tem dado uma contribuição decisiva do desenvolvimento do Estado principalmente no setor rural né aquilo que o Mamed falou reforço tudo que ele falou eu cheguei atrasado aqui porque esse negócio de conexão é meio complicado mas assim a gente compreende a contribuição do ponto de vista da pesquisa da tecnologia nessa questão da produção agropecuária no Estado do Acre então esses 44 anos a Embrapa tem cumprido assim um papel fundamental né nos planos na preparação também dos técnicos dos produtores agora também as comunidades extrativistas ribeirinhos indígenas ou seja é uma instituição parceira né dos municípios do Estado e também das universidades dos outros centros de pesquisa nós estamos nessa área mais de 35 anos a gente vê a contribuição forte da Embrapa é uma instituição respeitada não só no Brasil mas também no exterior e é um orgulho né fazer parceria eu fiz vários trabalhos também de parceria com vários pesquisadores da Embrapa e muitos amigos dentro dessa instituição né começando com o chefe geral que foi o Fran e dizer que nessa parceria com a prefeitura nesse termo de cooperação técnica a Embrapa já tem dado uma contribuição grande nós estamos elaborando o nosso plano municipal de agricultura familiar para 20 anos já estamos com os conteúdos já em dias estamos só na formatação final do documento em breve a senhora vai estar apresentando isso para a sociedade viu Dakar estamos elaborando aí um plano municipal de agricultura familiar para 20 anos né eu acho que é mais um feito da prefeita Socorro Nero nós estamos ajudando e a Silvia também está dando a contribuição a nossa equipe as outras instituições como o IPAM também está nos auxiliando a gente quer fazer também algumas capacitações principalmente com nossos técnicos e algumas lideranças rurais para algumas cadeias produtivas principalmente a parte da horticultura fruticultura mandiolcultura a bovinocultura de leite que a gente quer fazer um trabalho junto com as cooperativas que trabalham com a questão das queijarias que trabalham também com outros produtos derivados do leite e na parte de sistema agroforestal que também a Embrapa tem know-how nesse trabalho tem vários pesquisadores amigos nossos como o Idezo Aureni professor Romeu também que dá contribuição pela universidade no curso de mestrado e doutorado que a gente participou então assim são vários pesquisadores e técnicos que têm dado essa contribuição fiz muitos trabalhos de extensão rural com o Francisco Gomes com o Frazão nosso ilustre Frazão que nos deixou mas assim estamos aqui enquanto prefeitura dando a nossa contribuição como agrônomo como técnico agrícola que é da área desse ramo tão bonito que é essa questão da agricultura da precária aqui no Estado do Abre parabéns Eufran parabéns a Embrapa pelo excelente trabalho prestado para a nossa sociedade acriana muito obrigado grato Brana pelas palavras pela amizade pela competência técnica aí frente a a safra obrigado bem meus amigos e amigas eu deixo vocês totalmente à vontade para cumprir a sua agenda que eu sei que não é fácil e aqui nós vamos continuar comemorando com os empregados e empregadas da Embrapa esse momento que é tão importante a gente fez questão de mesmo estando cada um em seu lugar cuidando de você e da sua família pudessemos estar juntos obrigado pela presença de vocês e nós seguimos aqui grande abraço bem meus amigos a gente a gente tem aqui na Embrapa esse ano a gente começou o plano de desligamento voluntário o plano de desligamento incentivado e também teve vários amigos que iniciaram e participaram desse processo a pandemia fez com que a gente não tivesse nem tempo de se despedir dessas pessoas porque parte de nós está em casa parte de nós está aqui e muitas vezes é difícil compatibilizar esse espaço a pandemia ainda nos forçou a isso forçou que nós tivéssemos além do isolamento domiciliar não permitirem não permitisse ter uma vivência dentro da unidade e tem um amigo nosso que entrou no PDI e deixou uma mensagem aqui para nós eu estou aqui vou contar agora com o auxílio do Fabiano da Priscila além do Jefferson que está nos auxiliando na técnica como um todo o Fabiano vai agora colocar para nós esse vídeo desse amigo que representa um setor que é muito importante para nós aqui no nosso trabalho do dia a dia que é o setor do campo experimental são pessoas empregados e empregadas que se dedicam diariamente a cumprir o seu papel de produção de conhecimento então Fabiano já estamos com o vídeo pronto está com você então tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto